A casa é sua, sexta é o bicho. O TVC. Pois é, tamo de volta aqui, hoje sexta é o bicho, nós dois de azul, né Tati? Tudo azul. Não, não canta, por favor. Ah, vamos derrubar o Jason. Não gente, fica, fica porque o assunto é interessante. Verdade, é muito interessante. Que atire a primeira pedra aí, quem nunca ficou comovido com aqueles olhinhos do lado da mesa ali, amendoados, pedindo para comer um pouquinho da sua comida. Não é bem isso, Tati? Sim. E alguns lares aí, o ato de dar alimentos humanos para o cão, para o pet, pode ser um pouco frequente ou representar aí uma bonificação pelo desempenho de alguma atividade. Pois é, já em outros lares, Totó, é uma prática diária, como se o pet fosse mais o integrante da mesa na hora do almoço ou do jantar. Pois é. Inclusive, a digital influencer, a Lara Nesteru, que já declarou nas suas redes sociais que só dá carne crua aos gatinhos dela. Puxa vida. Mas afinal, nós estamos presenteando ou envenenando os nossos pets. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica veterinária, a Gabriela Mancini, que está de volta aqui, a casa é sua. Bom dia. Depois de muitos convites, ela resolveu ceder aos nossos encantos. Bom dia, doutora. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Não, que isso, gente. Eu sempre aceito. E se eu falar com essa mulher, a agenda dela é sempre abarrotada. Graças a Deus. Ainda bem, né, Gabriela? Ainda bem. Ainda bem que o Totó não precisou mais. Verdade, verdade. O Yoda, inclusive, só está vivo por causa da doutora Gabriela, que é a maior força. Obrigada, Totó. Bom, mas vamos lá. Doutora, eu começo perguntando para os nossos animaizinhos. Comida ou ração? É um assunto delicado, né? Vamos lá. Hoje em dia, nós temos, sim, a alimentação natural para os pets, né? A gente classifica ela aí como a N crua, a N crua com ossos, a N cozida, que nada mais é do que a alimentação natural para esses pets, tá? Até onde isso é benéfico, né? Para esse animal ou não, né? Eu acredito muito que, assim, a gente passa por alguns tabus em questão desse assunto. O que eu sugiro? Procurar um veterinário especialista em nutrição, né? Ou zootecnista. Por quê? Porque aí esse alimento, ele vai estar sendo balanceado exatamente na necessidade diária que esse animal necessita consumir, certo? Então, se eu tenho... Como nós, seres humanos, que procuramos nutrólogos, nutricionistas... Sim, a diferença é que tem muitas substâncias que nós, humanos, podemos ingerir sem problemas e já os nossos pets podem vir até a óbito consumindo alguns tipos de produtos. Por exemplo? Exemplo, eu acredito que tenha até algum nutrólogo que passe. Eu, como médica veterinária, não passaria. Exemplo, morango, né? Que a gente tem o xilitol e algumas medicações humanas também vêm com o xilitol, que nada mais é do que um adoçante, né? Natural aí. Então, o que que acontece? O xilitol, ele é extremamente tóxico para o animal. O que que acontece? Qualquer um, o gato, por causa do cão. O cão, né? O que que acontece? O nível de açúcar do cão, ele é controlado pelo pâncreas, assim como o nosso. Certo. Assim como o dos humanos, correto? Quando esse animal, ele consome o xilitol, por exemplo, ele vai liberar insulina muito rápido no organismo. Então, o que que vai acontecer? Esse animal vai entrar em hipoglicemia. Ele vai ter uma baixa, uma queda de açúcar nesse sangue, podendo vir até a óbito. Nossa! Tá? É. E é bem rápido esse processo, né? Ele começa aí, assim, exemplo, de 10 a 60 minutos. Então, assim, é muito rápido. Mas isso, a gente tá falando de uma quantidade muito alta. Na verdade, o xilitol não. O xilitol, dependendo da quantidade, exemplo... É um moranguinho, pode acontecer? Pode acontecer. Vai depender do tamanho do animal, vai depender, né? De como foi esse processo. Então, assim, não é igual o chocolate, né? Que o... Exatamente. O doguinho fica lá com aquela carinha de pidoncho. Aham. O gatinho com aquela carinha de pidoncho. Isso. E aí, a gente acaba dando um pouquinho, né? Já o chocolate, ele tem muito a ver com a relação da quantidade de cacau que tem nele. Então, por isso que chocolates importados causam mais mal do que os nossos. Porque o nosso tem uma quantidade menor, né? Então, assim, nesse caso, é diferente o chocolate do xilitol, por exemplo. Porque o chocolate, ele já tem que ser uma quantidade maior pra intoxicar esse animal. Nossa. E aí, vai começar lá. Vômitos, né? Diarreia. Se eu tenho vômito, se eu tenho diarreia, eu tenho desidratação. Então, eu posso ter um animal com pancreatite, né? Um animal com tontura. Aí, eu vou ter, realmente, a sintomatologia de uma intoxicação. Animais que podem até entrar em quadros convulsivos. É, e tudo por causa. A gente, né? Tudo. Aquela coisa do coração, né? Pois é. Ah, ele vai comer um pouquinho só também, né? Onde já se viu? Pois é. E isso a gente tá falando de quantidades, assim, pontuais, né? Exato. Mas, e se for da rotina, todo dia o meu cachorro vai comer o resto da minha comida? De forma alguma. Eu acredito até, Tati, que esse bloqueio de veterinários aceitarem, assim, o fato da dieta caseira, seja exatamente por isso. Porque o tutor, ele não tá, não está tendo essa responsabilidade de, a partir do momento que ele assumiu uma dieta caseira, ele vai fazer essa dieta pro animal dele. E não pegar o resto da comida que ele fez no almoço. Tem que ser especificamente para o pet. Especificamente para o pet. Ele vai preparar esse alimento para o pet, né? A partir do momento que ele passar esse pet pela consulta, pela avaliação do veterinário neutrólogo ou do zootecnista, né? O que ele vai fazer? Ele vai já deixar esse alimento preparado. Por quê? Se a gente... Vamos pensar da seguinte maneira. Antigamente, lá, lá atrás, bem lá atrás, não existia rações industrializadas. Isso. Né? Então, o animal não era domesticado. Então, esse animal caçava para se alimentar. Eles eram predadores. Então, o que que acontece? Os cães, eles matavam lebres, eles pegavam gatos, né? Então, assim, o alimento era a base do quê? Porque vísceras, ossos... Verdade. Então, se a gente pensar por esse lado, faz todo sentido. Então, no caso dessa blogueira aí que alimenta seus pets com carne crua, não tem problema? Problema algum. Desde que ela esteja sendo acompanhada para isso. Por quê? Se ela... Exemplo. Vamos supor que eu dê todo dia o fígado para o animal, né? Ah, todo dia o fígado, fígado, fígado. Tá faltando alguma coisa aí. E esse fígado vai passar do limite ali também. Certo. Então, tudo em falta... Tem que ter uma complementação? Tudo em falta faz mal e em excesso também. Também faz mal. Então, a gente tem que ter essa donagem. É uma regra geral para a vida. Que vale também para a gente, né? Pois é. E ração? A gente fica com aquela coisa assim, poxa, a ração é uma coisinha muito seca, né? Será que não tem jeito de dar uma mexidinha nisso? Quer pôr um molho lá? É, botão... Aliás, eu encontrei até umas rações molhadinhas. Sachezinho. Sachezinho e tal, né? Que ele ganha como petisco, inclusive. Como é que a gente faz isso? Para a gente não ficar com essa ansiedade? Poxa, tadinho. Está comendo aquele troço seco lá? Eu costumo brincar que foram muitos anos de estudo para formular uma ração. Então, ela tem exatamente o que o nosso pet necessita ali. Desde que você não tenha tempo para fazer a alimentação natural de forma adequada. Certo? Então, a nossa vida é bem corrida. Concorda? A gente chega em casa, sai... Então, assim, para fazer o nosso almoço hoje já... Já é difícil. Já está fazendo uma correria, correto? A gente já come alguma coisa na rua, né? Então, assim... Complicado a gente... Na rotina que nós temos hoje, da gente ter esse tempo também para fazer isso para os pets. Quem tem esse tempo, excelente. Vamos adotar. Desde que tenha alguém responsável pelo balanço dessa alimentação. E agora nós. A ração, ela tem tudo o que o pet precisa. Então, ela está ali, pronta para ser oferecida de forma correta. Certo. Então, quantidade, vezes ao dia. Então, cada animal tem ali a sua necessidade também. Vai depender da raça, do tamanho da idade. Aquela história de... Ai, vou dar ração de adulto para filhote. Isso daí causa problemas também. Então, assim... Eu sempre indico, se for dessa forma, ração realmente... Quer dar petisco? Vamos dar petisco. Não tem problema. Desde que, né? Não envolva alguns tipos de doenças também. Se eu tenho um animal atópico, né? Eu vou evitar algumas coisas fora da alimentação ali. Fora da ração própria para ele. Por quê? Porque eu vou aumentar essa alergia nele. Certo. Então, aí vai variar um pouco de animal para animal. Mas ração vai suprir todas as necessidades... Vai suprir todas as necessidades. De nutrientes e de saciedade. E ele não se sente, assim, rejeitado? Injoado. Injoado, é. Porque se a gente comer todo dia a mesma comida, a gente enjoa. É verdade, é. E o pet? Então, eu acredito muito que isso vai muito de nós humanos. Por quê? Nosso paladar conhecer. Porque, por incrível que pareça, hoje, o pet é nosso filho. Sim. Com certeza. Então, se a gente está comendo algo diferente, a gente quer o quê? Proporcionar. Proporcionar isso para o nosso pet, né? Então, por isso que eu falo. Se a gente está com esse pet como filho, vamos procurar um nutrólogo para isso. Ah, certo. E vamos oferecer alimentos saudáveis e adequados para ele. Certo. Então, a gente vai pegar a sardinha, né? Tem petiscos que é o peixinho desidratado. Você abre e oferece, tanto para o gato quanto para o cachorro. Poxa, que legal. Ele vem inteiro, até os olhinhos, tudo. Tem donos que já ficam, né? Que são veganos, né? Já ficam mais receosos para isso. Mas é algo que tem que ser bem adequado a respeito. Por quê? Porque, como eu disse, né? Lá nos seus ancestrais, eles são predadores. São predadores. Então, eles realmente, desde lá de trás, eles necessitam de carne para a sua alimentação. Certo. Não que não tenha como a gente fazer uma dieta balanceada. E, como eu disse, tem que ser com um nutrólogo que não está na minha área, tá? Certo. Fechou. Fechou? Só queria só mais uma coisa. Diga lá. Eu tive um cão que chupava a melancia. Não tem problema, não, né? Então. Ele morreu? Morreu. Bom, isso explica muita coisa. Então, é assim, né? A gente evita muito as frutas ácidas, né? Por conta do estômago e tudo mais. E eu evito, por exemplo, maçã, né? Eu não costumo passar. Mamão solta bastante o intestino, igual conosco mesmo, né? Igual para a gente também, né? Mas, assim, não são todas as específicas que eu sei para te dizer, tá, Totó? Então, sou bem honesta nisso, mas eu evitaria com sementes. Com sementes. Eu evitaria. Legal. Aí, ó. Pronto. Então, sem problema. O próximo cão que você tiver, fica na ração e fica no petismo. Ou procurar o nutrólogo. E aí, fazer uma alimentação. A N crua, a N crua com osso, né? Ou a N cozida. Mas, sempre com o profissional atrás. Se não quiser isso, é a ração e pronto. Se não fizer isso, é a ração e pronto. Ótimo.